Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Meio ambiente, direitos humanos, combate ao terrorismo e desarmamento nuclear foram alguns dos temas tratados pelo presidente Michel Temer em Nova Iorque durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Como tradição, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento, que reúne mais de 190 países. A nossa correspondente Paola de Hort tem os detalhes. O presidente reafirmou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e destacou dados que mostram a diminuição do desmatamento na Amazônia. O Brasil, senhoras e senhores, orgulha-se de ter a maior cobertura de florestas tropicais do planeta. O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. O presidente da República também tratou de temas como paz e segurança. Ele defendeu a reforma no Conselho de Segurança da ONU e condenou o programa nuclear da Coreia do Norte. Eu terei a honra de assinar amanhã o tratado sobre a proibição de armas nucleares. O Brasil esteve entre os artífices do tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão, voluntariamente, de possuir armas nucleares. Michel Temer também mencionou as reformas estruturais feitas no Brasil para superar a crise. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e, com ele, a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos, recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como nós. Aprendemos e estamos aplicando, na prática, esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais alberto ao mundo. Em Nova Iorque, o presidente Temer teve encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente do Egito, Abdu Al-Sisi, e com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Michel Temer também se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em entrevista à Rádio ONU, Temer falou sobre temas como aproximação com países da América Latina e do Pacífico, além de preocupação com a Venezuela. Portanto, tem integração absoluta entre os países latino-americanos. Revelamos também preocupação com o que acontece institucionalmente na Venezuela, sem embargo, de termos dito com muita ênfase a nossa amizade com o povo venezuelano e a nossa relação institucional de Estado para Estado, ou seja, do Brasil com a Venezuela, mas preocupados com o que está acontecendo internamente na Venezuela. Buscamos, naturalmente, a pronta resolução para o conflito sírio, por exemplo, que se alonga por muitos anos e que não tem tido uma solução. Enfim, eu estudando aqui alguns exemplos dessa política universalista que nós procuramos transmitir, pautados por esses três dados que eu acabei de apontar. Paz, segurança e desenvolvimento. Outro compromisso da agenda de hoje foi o encontro com os chefes de delegações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O grupo foi criado em 1996 e tem entre os objetivos a promoção de acordos políticos diplomáticos, cooperação, além da promoção e difusão da língua portuguesa. Estão na CPLP nove países, entre eles Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O México foi atingido na tarde de hoje por um forte terremoto de 7,1 graus, deixando mortos, feridos e desabrigados. O Itamaraty divulgou nota onde manifesta profunda consternação com a tragédia que provocou considerável destruição na capital do país e em outras cidades mexicanas. O governo brasileiro transmite suas condolências às famílias das vítimas e expressa sua solidariedade ao povo e ao governo do México. De acordo com o Itamaraty, até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. O governo segue acompanhando a situação por meio do Consulado Geral do Brasil no México e da Divisão de Assistência Consular em Brasília. O Itamaraty também disponibilizou os telefones de plantão do Consulado, que aparecem aí na tela. O Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty em Brasília pode ser acionado também pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br que a gente vê aí também na tela. E em uma rede social, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o terremoto. O presidente disse que recebeu a notícia com grande tristeza e que está ao lado do povo mexicano nesta hora tão difícil. Bom, vamos passar agora para as notícias no Brasil, onde mais de 80 mil hectares de mata nativa foram consumidos pelo fogo. As queimadas no estado de Tocantins ao longo deste ano levaram o governo a adotar uma medida emergencial. O Ministério do Meio Ambiente e o governo do estado acenaram um acordo para fortalecer ações de prevenção e combate às queimadas no período de estiagem. O investimento previsto é de 4 milhões de reais. Uma combinação conhecida. Seca, ventos e muito calor. Que juntos provocam cenas que se repetem sempre nessa época do ano. Os incêndios florestais. O Tocantins é um dos estados mais afetados. São quase 17 mil focos no ano. Metade só nesse mês de setembro. E para ajudar nesse combate, o governo federal reforçou as ações na região. A cidade de Ponte Alta aqui no Tocantins é conhecida como o Portal do Jalapão, por ser uma das principais entradas para esse parque nacional aqui do estado. Nessa região, já são mais de 120 dias sem chuvas e as queimadas têm castigado o meio ambiente e a população. Foi aqui nesse município que o governo federal deu início à participação em uma força-tarefa junto ao governo do estado. A ideia é integrar as ações entre órgãos estaduais e federais e fortalecer o combate às queimadas no Tocantins. A gente vai mobilizar o Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Defesa, ampliando o escopo dessa força-tarefa e aí sim também trabalhando a partir desse documento na prevenção antes da sazonalidade das secas. Duas aeronaves federais foram colocadas à disposição do estado. Além de assinar o protocolo de integração, o ministro substituto do meio ambiente acompanhou a situação dos incêndios e sobrevoou o entorno da capital Palmas, onde as queimadas avançam. A governadora, em exercício do Tocantins, reforçou que o apoio vem em um momento crítico e falou ainda sobre áreas prioritárias para o enfrentamento. A atenção, o cuidado especial com a Serra do Langeado, até porque nós sabemos que toda essa fumaça que avança para cima da cidade de Palmas traz um prejuízo imenso à saúde da população palmense, temos também o objetivo da preservação, do cuidado de todas as apas do Naturatin, do Naturatinza, que é a área do Jalapão, do Cantão, especialmente a ilha do Bananal. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto